Ninguém te preparou para ser um dono de negócio. A sua família, os seus amigos, a sua faculdade, a sua igreja, nem os cursos que você fez realmente te preparou para ser um dono de negócio capaz de ter uma empresa que anda com as próprias pernas. Você pode estar lutando para aumentar a receita da sua empresa, gerenciar o fluxo de caixa ou ainda tem medo de investir no seu negócio e não obter o retorno esperado. Isso tem te impedido de alcançar os seus objetivos financeiros e realmente crescer? Para você finalmente construir riqueza, ser dono do seu tempo, tirar férias sem que a empresa entre em colapso, é necessário entender sobre pessoas e processos. Nós chamamos isso de liderança de si e liderança dos outros. E é exatamente esse tipo de liderança e os processos necessários que nós ensinamos e acompanhamos de perto na Sala dos Donos, um programa de mentoria exclusivo que pode ajudar você a transformar a sua empresa em apenas seis meses. Com a nossa ajuda, você poderá passar de cinco para seis ou de seis para sete dígitos em receita, conquistando real liberdade de tempo. Nós temos um histórico comprovado de sucesso em ajudar empresas, prestadores de serviço, fábricas e fornecedores a aumentar a sua receita e alcançar os seus objetivos financeiros. Veja o que alguns dos nossos clientes têm a dizer sobre como a Potencial Pleno as ajudou a alcançar o seu sucesso. No mês de março de 2023, nós tivemos um crescimento de faturamento de 119% em cima do faturamento médio do ano de 2022. Então, isso foi bastante surpreendente, porque a gente nunca imaginou que poderia ter chegado nesse número. E também foi o maior faturamento da história da nossa empresa. Eu consegui atingir 120% da meta, isso dobrou o meu faturamento. Eu entrei um vini na Potencial Pleno, com medos. Medo de mudança, medo muito inseguro. E hoje eu estou com três empresas em expansão e crescendo cada vez mais. O principal aspecto que eu acho que realmente mudou na minha empresa foi realmente a gestão de pessoas, uma empresa autogerenciável. Eu era total responsável por todos os setores da empresa e depois que eu entrei aqui, eu consegui subdividir as tarefas e aprendi a fazer treinamentos, reuniões semanais de forma objetiva, que foi elevando o nível do meu time. E o grande marco foi a quebra de um valor que a gente nunca conseguia alcançar. Ao se juntar à Sala dos Donos, você terá acesso a uma equipe de mentores experientes que guiarão você em cada etapa do processo. Eu, meus sócios e meu time de especialistas, iremos nos reunir com você a cada 15 dias para escutar os seus desafios, trazer orientações, ferramentas, novidades no mercado e treinamento para você. Além disso, você recebe acesso à nossa plataforma pedagógica com todo o conteúdo gravado que apresentamos individualmente e em grupo para você. E por último, você também recebe acesso ao Ticket de Ouro. Você terá acesso a três reuniões de uma hora com um dos nossos líderes aqui na Potencial Pleno. Você poderá perguntar qualquer coisa, tirar as suas dúvidas ou receber aconselhamento individual. Nós vamos te ajudar a definir objetivos claros, criar um plano de ação específico para a sua empresa. Vamos te ensinar a gerenciar e otimizar os seus processos para que você possa trabalhar de maneira mais inteligente e não mais difícil. Você será orientado a como transformar uma equipe de pessoas em um time forte, autogerenciável, que traz resultados efetivos. Também ajudaremos você a melhorar a organização financeira e o fluxo de caixa para que você possa tomar decisões pautadas em informação, nada de achismos. E acima de tudo, vamos eliminar as barreiras que te impedem de liderar o seu negócio com todo o seu potencial, para que você possa crescer e se tornar um dono de negócio livre e abundante. Com a nossa ajuda, você poderá sonhar em ter uma empresa funcionando sem precisar estar presente 24 horas do seu dia, construir um negócio autogerenciável e tirar férias de verdade. Se você está pronto para transformar a sua empresa e alcançar os seus objetivos financeiros em apenas seis meses, junte-se à sala dos donos agora.